Foi com grande tristeza que os deputados à Assembleia da República tomaram conhecimento do falecimento de Odete Ferreira. Odete Ferreira foi uma mulher à frente do seu tempo, envolvida desde o primeiro momento na investigação e na luta contra a SIDA. Era, desde 1986, catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e fez parte da equipa de investigação luso-francesa que identificou, pela primeira vez, o vírus VIH-SIDA de tipo 2. Entre 1992 e 2000, foi presidente da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. Foi então a pessoa certa, no momento certo. Nesse importante cargo, demonstrou coragem, determinação e uma capacidade única para comunicar com o grande público e com os grupos de risco, combatendo a ignorância e contribuindo para a difusão de uma cultura de prevenção e solidariedade. É, de facto, merecedor de público reconhecimento o trabalho que desenvolveu junto dos toxicodependentes, lançando um programa de troca de seringas que salvou muitas vidas e que serviu de exemplo internacional. Em 2013, recebeu muito justamente o Prémio Nacional de Saúde. Foi uma cidadã a quem a saúde pública em Portugal muito ficou a dever. No início deste ano, foi condecorada pelo Presidente da República, com a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública. Reunidos em sessão plenária, os deputados à Assembleia da República transmitem à família e amigos de Odete Ferreira o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.